E aí, como é que tá? Bom, hoje é dia de vídeo, só que não é de jogo, como não tenho nada especial pra dizer, ou pra fazer, então, deixa eu dar um confere aqui. Cara, muito obrigado pelos 100 inscritos, sério, muito obrigado. Eu sei que não é tanta coisa, mas cada, mas tá valendo, cara. É difícil chegar nessa marca, até porque eu não tenho divulgação e nem... como é que eu posso dizer? Eu não tenho divulgação e, tipo, meus equipamentos são meio... são limitados, cara. Os computadores, por exemplo, tipo, bom, pra mexer com a edição de vídeo ele é ruim, mas ele é ótimo. Só o problema é que ele é ruim pra mexer com edição de vídeo, até porque ele não tem placa de vídeo, é que eu acho, né? Eu acho que esse ATI Guardian DC é a placa de vídeo, mas ela é bem fraquinha pra edição de vídeo. também esse negócio é de 2009, eu comprei ele em 2010. E é isso, velho. Então, isso justifica porque... porque tão pouco vídeo. Agora, vamos pra outra parte. Bom, essa aqui é uma Samsung, acho que ela deve ter mais ou menos, umas 32 polegadas. Ela é Full HD, ela é de LCD. Bom, é boa. Essa TV é ótima até pra jogar. Uma imagem bem bonita. Essa TV não é minha, é da minha mãe. É porque lá embaixo tem uma TV gigantésima, que quando é verão ela fica na sala e quando é inverno ela vai pro quarto da mãe, porque o quarto da mãe fica lá embaixo. Então, estou no andar de cima. Aqui, ó. Aqui são mais ou menos três jogos que eu tô jogando. Tô gravando GTA 4 atualmente. Esse aqui eu jogo pra passar... e esse doido aqui eu jogo pra passar o tempo. Bom, um test drive agora, cara. Quando eu tiver um computador bom, eu vou gravar... gravar não, fazer live. Daí eu mostro o que eu faço quando tô jogando test drive. Eu... eu dou uma volta pela ilha de Havaí. Acho que demora mais ou menos uma hora pra te completar. Não, não. Sem exagero mesmo. E passou a moto. E passou a moto. É, velho. Como passa a moto aqui? Faz que os caras querem... querem atrapalhar a gravação. Olha o controle... controle do ar-condicionado. Tá quente. Aqui tá. Aqui está. Um Play 3. Que eu comprei em 2008. Um HD de 80 GB. Nunca estragou. Nunca quebrou. tá perfeito. Só tá com poeira. Esse aqui é o ícara. Tá parado porque... eu nem jogo. Tipo... Quando eu tiver com computador melhor, eu até... faço detonado de Zelda. Que eu tenho aqui... O Zelda Twilight. E o Skyward Sword. Então... E eu pretendo também comprar o... New Super Mario Brothers. Daí sim que eu faço detonado. Não acerto. E agora... A placa de captura. É... Eu até... Fiquei meio... Decepcionado. Porque ela usa vídeo componente. Não um HDMI. Né? Porque vídeo componente... A imagem... O áudio fica... Ruim. E olha. Aí o HDMI... A imagem fica bem boa. E o áudio fica... Bah! Uma beleza. Esse aqui... É um pendrive de... Dezesseis gigas. Dezesseis gigas. É bom. Porque eu não... Eu não guardo vídeo, velho. Eu gravo, edito, posto e deleto. É simples, velho. Né? Dentro do meu armário tem o... Um outro vídeo. Eu mostro meus jogos. Se alguém quiser. Então... É só coisa rápida. E valeu... Ah que tá. Esse aqui é o controle... Da placa. Né? Só confesso. Acho que... Acho que já viram... Uma coisa. Esse controlandor. E esse é o da TV. É isso, velho. Muito obrigado. Ah é. Não, não, não. Pera aí. Que agora sim. Feliz Páscoa! Tá. Deixa. Quieto. Esse aqui é o controle de Xbox pra jogar no PC. Que agora eu tô jogando Mario. Estou jogando Mega Man. Só que eu não tô gravando. Essa aqui é a figure do Luigi. Esse aqui tem uns negocinho. Olha lá o Ville. É, velho. Meu quarto é muito pequeno. Se eu fosse enfeitar ele cheio de action figures. Miniaturas, velho. Eu teria que me mudar mesmo. Pra um lugar maior. Mas é isso. E agora vão... Bom. Não tem nada especial, velho. Só tem coisinha. Vão esse aqui é o meu smartphone. Eu pretendo fazer... E aí, Emil. Beleza, Emil? Tem e-mail novo. Eu pretendo fazer análise dele em breve. Mas acho que essa altura do campeonato todo mundo já deve ter. Mas enfim. Vamos... Deixa eu só colocar um lugar pra apoiar. Bom. O plástico dele tá todo arriado. Né? Tá danificado. Tá com um negocinho, etc. Tá danificado o plástico. Então... Então... Vou registrar esse belo momento. Vou tirar o plástico, né? Eu comprei esse... Esse é o Nokia Lumia 710. Eu comprei... Em maio do ano passado. Mil pilas, velho. Cara. O próximo celular vai ser... Um top. Só que eu não vou comprar aqui no Brasil. Vou pedir pra alguém ir lá fora comprar. Pra mim. Porque não tá dando, velho. Não dá pra comprar. Tipo... Os caras lançam um aparelho. E ano que vem... Lança... Lança outro. Não faz sentido, cara. E tipo, cara. Olha... Tirando páscoa do celular. Uhul. Olha o barulho, velho. É. Não só o policitariado. Aqui já tá com... Cara, olha isso. Agora sim. O bagulho vai ficar cheio de marca de dedo. Vai ficar com gordura. Da pele. Etc. Ó. Tá lisinho. Só tá com umas arranhadinhas, né? Porque quando eu tava trabalhando lá com o carregador. Aí acabei deixando... Aí eu não sei o que que houve lá. Que eu... Que eu acabei botando no bolso de monjeto e ficou assim. Mas é isso, velho. Meu próximo... Eu sempre fui fiel... A Nokia. Sempre tive celular da Nokia. Mas... Né? Como eles preferiram... Como eles sempre preferiram o Windows Phone. Quer dizer... Eles resolveram investir no Windows Phone, né? Né? Eu não... Não vou dizer que eu curti, né? Mas o Windows Phone é novo nesse negócio de aplicativo, etc. Então... O Windows Phone tem futuro sim. Só que... Eu resolvi pegar ele bem cedo, né? E olha que deu. Meu próximo celular vai ser um celular da Samsung. É o único que eu tenho em mente, cara. Vou abandonar a Nokia e vou pra Samsung na próxima vez. O iPhone não dá, porque o iPhone é caro aqui no Brasil, velho. E também eu não sei onde é que tem loja autorizada. Samsung ou Samsung é? Motorola eu não sei. Realidade eu não sei. Então o Samsung é a única que eu confio. Por causa do Galaxy e do Note. Mas é isso, velho. Eu só queria registrar... Eu tirando o plástico do celular. E é isso. Dá like, se inscreve no canal. Comente aí. Não dá like não. Avalie o vídeo. Se inscreve no canal e comenta. Quem sabe tu não me dá uma ideia para o próximo vídeo especial. Alguma coisa do tipo. Né, não? É isso. E... Até o próximo vídeo. Fui.